Nós tivemos um período de avanço no processo de governança de terras no Brasil, especialmente no período de 2006 a 2016, com a efetivação da construção de um cadastro nacional de terras, a integração desse cadastro nacional de terras entre o cadastro fundiário, o cadastro tributário, entre INCRA e a Receita Federal, avanço na captura de informações e produção de informações gráficas das ocupações do território nacional. E essas ferramentas possibilitam a qualificação da gestão do território nacional. Além de uma série de políticas que dialogam com as diretrizes voluntárias de governança responsável da terra, de garantia de proteção das comunidades mais vulneráveis, garantia de direito a acesso à terra para comunidades mais vulneráveis, especialmente na Amazônia, onde foram criados dezenas de projetos de assentamento especiais, reservas extrativistas, projetos de desenvolvimento sustentável, projeto agroflorestal e regularização fundiária do Nordeste, com mais de 140, 150 mil agricultores com título da terra que viviam em situação de total vulnerabilidade.